E aí pessoal, bem-vindos ao canal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando. Então, eu gosto de botar essas pérolas políticas, né? Mas antes de mais nada, dá um like, descreve no canal, dá um apoio aí. Bom, a pérola que eu tenho aí, que vai pro meu playlist, Memória Política, é o Sr. Ciro Gomes, né? Falando sobre quem realmente mandou a Ford embora desde 2019, o comentário de 2019. Então, fiquem aí, acompanhem após o break aí e deixem a opinião de vocês aí no final do vídeo. Um abraço a todos. Como é que você vê também o fechamento de grandes fábricas como a Ford? Nesse momento, amplia, aprofunda ainda mais a crise. Nonato, nos últimos três anos, do desmantelo do governo Dilma, é só a gente botar a mão na cabeça, que apetezada se zanga comigo e tal, mas ou a gente olha o problema como ele é, ou a gente não vai entender nada e não vai ter solução. Do desmantelo do governo Dilma, com o Temer pra cá, são três anos, o Brasil fechou 13 mil indústrias. 13 mil, e agora nós estamos ouvindo falar na Ford fechando e botando 3 mil pessoas pra fora no ABC, aqui na Bahia, em Camaçari, tá botando mais 2.400 pra fora, e vem aí a General Motors. Por quê? Porque a indústria brasileira tá operando com um terço da capacidade dela parada. E você até aguenta um ano, dois anos, mas três anos, quatro anos, não aguenta. Então a desindustrialização que eu falei tanto na campanha, não vai ser revertida com esse papo furado dessa gente. Porque eles não entenderam, os capitalistas brasileiros, que o capitalismo moderno funciona com o consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. Então o que é que eles estão fazendo? Desemprego aberto, reforma da Previdência que contrai renda, reforma trabalhista que destruiu milhões de empregos a proposta a pretexto de criar. Você tá diminuindo drasticamente a capacidade de consumo do povo, que não consumindo, o comércio quebra. 220 mil lojas foram fechadas nos últimos três anos. Tinha subsídios pra essas montadoras, por exemplo, pra tentar... Mas esses subsídios continuam. Eles quebraram, foi na constância do subsídio, que é o pior de tudo. Transformaram tudo isso em lucros e dividendos, mandaram pro exterior, não foi o Bolsonaro, foi a Dilma. Foi a Dilma. Mandaram pro exterior, acabaram de roer o osso, agora vão fechar. Tem pergunta de ouvinte, vai. Só pra sembrar, o Bolsonaro não caçou subsídio nenhum até agora. Eu caçaria imediatamente. Se eu assumisse o governo, no primeiro dia, eu tinha dito já de onde é que eu ia tirar 70, 80 bilhões pra resolver o déficit. Era em cima das renúncias fiscais. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, dá um apoio pra gente aí. E segue que eu vou estar postando toda hora um material novo. Não deixe de acompanhar meus playlists lá. Esse aí é do playlist Memória Política, que é um dos playlists mais bacanas que eu tenho. Falou, pessoal! E aí